Assista já já, Felipe Vieira, dá informação rapidamente do estado do Rio Grande do Sul. Parece que hoje a chuva deu uma trégua, mas nesses próximos dias aí vai chover de novo e tá fazendo frio pra caramba. Vamos ao excelente Felipe Vieira. Pois não, Felipe Vieira? Exatamente, Tatiana. Bom, nesse momento a gente teve um tempo seco em Porto Alegre, mas muito frio, temperatura caindo e a informação exclusiva para o Brasil urgente a partir de amanhã. Drones levarão ajuda humanitária para as pessoas, começando por canoas. Um drone agrícola que carrega até 150 quilos levará cerca de quatro cestas básicas, pesando 12 quilos de cada vez para as pessoas atingidas pelas enchentes em canoas. É a tecnologia aérea sendo usada. A Força Aérea Brasileira liberou há pouco essa informação. Obrigado ao nosso grande Felipe.